Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje, o sexto livro da Bíblia, o livro de Josué. Vamos lá, então, estudar esse livro? Então, começando com Josué. É um livro da Bíblia que leva o próprio nome do personagem Josué, que é esse homem que ficou como líder do povo de Deus na caminhada à terra de Canaã, substituindo o nosso conhecido Moisés. Então, o livro de Josué conta a história dos israelitas, caminho à terra de Canaã, liderada por Josué, que ficou como substituto de Moisés. Então, leva o nome do próprio Josué, o livro. Morte de Moisés. O primeiro versículo, Josué 1, fala, Então, Moisés morreu, né? Moisés já estava morto aqui no livro de Josué. O final do livro de Deuteronômio fala sobre isso. E agora, Deus, então, convoca o Josué para dirigir o povo de Israel nessa nova etapa, nessa nova etapa do povo de Deus. Então, quem que era esse Josué? Possivelmente, ele nasceu no Egito, daquela geração antiga lá do povo de Israel. Ele também foi um dos doze espias, mas só ele e Caleb trouxeram um relatório de fé e não um relatório de medo, a Moisés. Ele foi um auxiliar fiel de Moisés. Inclusive, ele subia, relata, que foi um dos únicos que subiram com Moisés no Monte Sinai. Ele era um comandante, um soldado israelita, e ele, então, sucedeu Moisés na conquista de Canaã. Então, essas eram algumas das características de Josué. E qual era a missão de Josué? Israel está prestes a entrar na Terra Prometida. Você lembra que eles eram escravos no Egito? Saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e estão rumo à Terra Prometida. Eles são agora uma nação muito grande, muitas pessoas. Eles estão marchando como um exército, as tribos, as doze tribos, com as suas bandeiras, marchando, para chegar até a sua Terra Prometida. E Deus, então, dá essa missão para Josué, liderar esse povo, liderar essa travessia. E ele precisa ser forte e corajoso. Vai aparecer várias vezes essa palavra no texto. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar à Terra, que, sob juramento, prometi dará a seus pais. Verso 7. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 9. Não tu mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o verso 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas horas, não obedecer as suas palavras em tudo quanto lhe ordenar e ser amor. Então, somente ser forte e corajoso. Então, eu mostrei para vocês quatro versículos no capítulo 1, que fala ser forte e corajoso, né? Ele precisava ser forte e corajoso nesse momento. Bom, por que Deus deu essa terra aos judeus? Quando a gente fica pensando, né, hoje em dia, pensando assim, por que que esse povo entrou numa terra chamada terra de Canaã, uma terra prometida? Quero explicar isso aqui para vocês teologicamente. Primeiro, essa terra já pertencia aos judeus. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, para sair da sua terra e ir para uma terra que te mostrarei, ele foi exatamente para Canaã, exatamente para essa terra que agora está recebendo o povo de Deus. Ele ali criou a sua família, mas um dia, devido à fome e à escassez, eles foram lá para o Egito. Então, essa terra já foi habitada por Abraão, depois por Isaac e Jacó. E depois eles ficaram no Egito, né, devido àquela experiência da fome que José levou o seu pai e sua família para lá. Então, agora eles estariam voltando, né, para essa terra. Então, veja que isso já nos dá um entendimento um pouco diferente, né, de uma simples disputa de terra. Olha esse texto aqui, ó, verso Josué 21, 43. Então, tinha uma promessa ali, né, no livro de Gênesis, que Deus ia dar essa terra a Abraão e os seus descendentes. Então, agora eles estão retornando para ela. Tem um outro texto aqui que eu quero mostrar para vocês. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles ou a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sobre juramentos dos antepassados Abraão e Isaac e Jacó. Então, veja que aqui fala dois motivos de Deuteronômio. Primeiro, que era uma nação, né, de muita maldade que estava naquela terra. E segundo, que era uma promessa que Deus já tinha dado ao povo, né. E ainda Deus fala para eles que se vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então, se eles desobedecessem a Deus, se eles cometessem os mesmos pecados daquela nação, Deus tiraria essa terra deles. E foi o que aconteceu, né, com o cativeiro babilônico. Então, é importante você entender isso, né. Às vezes as pessoas falam, ah, que Deus é esse que tira um povo e põe outro. Tem todo um contexto aí, né, envolvido. E, né, então, por que Deus deu essa terra aos judeus? Essa terra já pertencia aos judeus, né, a promessa lá de Abraão. E os cananeus eram politeístas. Então, esse povo que habitava ali, na terra de Canaã, os arqueólogos descobriram que eles faziam até sacrifício de crianças nessa época, né, os arqueólogos modernos. Então, Deus tira aquele povo dali porque era um povo que, além de... Essa terra já tinha sido dada a Abraão, era um povo que estava matando seus próprios filhos, adorando o deus Baal. Então, Deus devolve essa terra para que essa terra seja uma terra de adoração ao único deus vivo, não aos falsos deuses da época. Uma outra curiosidade aqui do texto, quando a gente faz uma leitura, né, e eu quero que você faça a sua própria leitura desse livro, ou antes ou depois dessa aula, mas fala sobre Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo, Andai, observará a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, eles estão para entrar naquela terra, e eles chegam naquela terra, tem muralhas, né, que é as muralhas de Jericó. E eles, fazendo aquele reconhecimento, eles encontram uma prostituta ali, chamada Raabe. E aquela prostituta, ela acolhe os espias. E não só acolhe, como protege eles, e eles fazem uma aliança com ela, de que quando eles fossem invadir a terra, ela seria poupada. E assim aconteceu. Depois você pode ler ali toda a história em Josué. E é interessante que Raabe aparece na genealogia de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, aparece o nome Raabe, como uma dos antepassados de Jesus, né? Então, realmente, ela foi uma mulher especial. O Maná cessou. Também uma curiosidade no livro de Josué, capítulo 5, 12, no dia imediato, depois de comerem o produto da terra, cessou o Maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então, agora que eles estavam ali naquela terra, eles agora comiam daquela terra. E o Maná cessou, que antes aquele Maná, que você já deve lembrar no livro de Êxodo, que Deus mandava aquele pão celestial para servir de alimento para eles. Queda dos muros de Jericó. Outra passagem curiosa. Gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo, o sonido da trombeta e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então, a famosa muralha de Jericó. Tem uma música, né? Vem com Josué, lutaram em Jericó, e as muralhas ruirão. Então, a história é que eles estavam chegando naquela nova terra e eles se depararam com uma muralha, um muro na cidade de Jericó. Então, uma vez por dia, durante seis dias, eles davam uma volta na cidade e no sétimo dia eles iam dar sete voltas. E aí eles iam tocar a trombeta e naquele grito de guerra, Deus falou que as muralhas iam cair. E realmente caiu, né? E somente Raab foi poupada e aquela cidade foi toda destruída, tomada pelo povo de Israel. O pecado de Acã. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. E eles continuam, depois de Jericó, continuam invadindo a terra de Canaã. E eles perdem uma batalha em Ai. E Josué consulta a Deus, pergunta a Deus, por que nós perdemos uma batalha? E Deus fala que Acã, que tinha um pecado de Acã, que Acã tinha guardado e era para destruir tudo. Aí você fala assim, nossa, pastor, por que destruir tudo? Porque ali tinha muitos ídolos, muita cultura de ídolos. E se eles mantivessem alguma coisa, até mesmo pessoas, isso se manteria na terra. E nós vamos ver isso depois no livro de Juízes. O povo de Israel se perdeu, virou, faziam, eles faziam coisas abomináveis para Deus. Eles faziam ídolos, tinham ídolos em casa. Exatamente por causa dessa mistura com outros povos. E aí o Acã foi descoberto, e foi sanado esse problema, morrendo o Acã. Mostrando que de Deus nada se esconde. Os Gibeonitas, também uma passagem interessante, os moradores de Gibeão, porém ouvindo o que Josué fizeram com Jericó e com Ai. O que aconteceu aqui? Deixa eu explicar. Quando eles estavam avançando na terra, eles foram avançando em vários povos. Já falei Jericó, Ai. E tem um povo ali chamado Gibeão que eles agem com uma astúcia. Eles chegam para Josué e falam que eles não são dali, que eles estão de passagem. Eles colocam uma sandália velha, uma roupa velha, se fingem de andarilhos e pedem abrigo. E Josué então faz uma aliança e acolhe eles. E depois Josué descobre que na realidade eles eram também um povo que devia ser destruído. ou seja, é uma lição aqui das pessoas que agem precipitadamente nos seus negócios, nos seus investimentos, até mesmo um namoro, um casamento, e depois se arrependem porque faltou um pouco mais de cautela na decisão. O Gibeonitas é uma boa reflexão. E para a gente finalizar, porque são muitas histórias, mas eu desafio você a fazer a sua própria leitura. Estou fazendo isso aqui só um panorama do livro. Josué velho. Josué 23, 1. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor e sendo Josué já velho e entrado em dias. Então aqui, o livro de Josué tem 24 capítulos, estamos aqui no penúltimo. Josué já está cumprindo a sua missão e antes de morrer ele fala algo muito lindo. Ele fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, o que vão fazer? Olha o texto. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então ali, Josué faz uma advertência para aquele povo escolher quem eles querem seguir. Se aqueles deuses lá que tinham lá ou se o Deus de Israel. E aí eu encerro aqui com a morte de Josué. Depois dessas coisas você deu que Josué filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. O último capítulo do livro, capítulo 24, ele morreu com 110 anos, cumpriu a sua missão, seu papel depois de Moisés. e eu encerro com o versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Aqui a gente vê a importância de uma liderança saudável. As pessoas precisam de uma liderança. A gente vê muito isso no livro de Josué e Juízes. Líderes saudáveis, pessoas saudáveis, né? Um pastor saudável é uma igreja saudável. Então, Josué e seus anciãos fizeram a sua parte e assim o povo também seguiu ao Senhor. Gratidão pela sua companhia. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário. O meu Instagram, arroba Pastor Daniel Dutra. Siga lá, dá uma força lá para a gente aumentar o nosso alcance. Tá bom? E estamos aí estudando juntos a Bíblia. Assista outros vídeos do canal. Que Deus abençoe a todos.